Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 32 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 32 Da Organização Universal e Perfeita das Escolas Recapitulação do que foi dito 1. Descorreremos largamente acerca da necessidade e do modo de reformar as escolas. Não será fora de propósito que façamos o resumo, quer dos nossos votos, quer dos nossos conselhos. É o que vamos fazer. Resumo dos votos a satisfazer para que a arte didática atinja a precisão e a elegância da arte tipográfica. 2. Desejamos que o método de ensinar atinja a tal perfeição que entre a forma de instruir habitualmente usada até hoje e a nossa nova forma, apareça claramente que vai a diferença que vemos entre a arte de multiplicar os livros, copiando-os a pena como era uso antigamente, e a arte da imprensa, que depois foi descoberta e agora é usada. 3. Efetivamente, assim como a arte tipográfica, embora mais difícil, mais custosa e mais trabalhosa, todavia é mais acomodada para escrever livros com maior rapidez, precisão e elegância, assim também, este novo método, embora a princípio metamedo com as suas dificuldades, todavia, se for aceite nas escolas, servirá para instruir um número muito maior de alunos, com um aproveitamento muito mais certo e com maior prazer, que com a vulgar ausência de método. Vantagens da imprensa sobre o manuscrito. 3. É fácil pensar quão pouco útil pode parecer o esforço do primeiro inventor da imprensa, dado o uso tão livre e tão rápido da pena. Mas os fatos mostram quantas vantagens trouxe esta invenção. Em primeiro lugar, dois rapazes podem imprimir mais exemplares de determinado livro do que, no mesmo tempo, ou faziam, talvez, 200 copistas. Em segundo lugar, esses manuscritos serão diferentes quanto ao número, forma e disposição das folhas, das páginas e das linhas. Ao contrário, os livros impressos são de tal maneira correspondentes uns aos outros, que nenhum ovo é tão semelhante a outro ovo. E isto verifica-se relativamente a todos os exemplares, o que é uma particularidade cheia de elegância e de atrativos. Em terceiro lugar, não é certo que as cópias feitas apenas sejam corretas se se não reveem, se não se confrontam e se não se corrigem cuidadosamente todas e cada uma delas. O que se não pode fazer sem um multícipe trabalho que provoca o tédio. Ao contrário, corrigidas as provas tipográficas de um só exemplar. Todos os outros, sejam eles quantos milhares forem, ficarão corrigidos. O que parece algo de incrível para quem não conhece a arte tipográfica. Mas é de fato verdade. Em quarto lugar, para escrever, quando se escreve com a pena, nem todo o papel é bom, mas somente o que é mais forte, que não deixe trespassar a tinta. Ao passo que pode imprimir-se em qualquer espécie de papel, mesmo sobre papiro muito fino e transparente, sobre linho, etc. Finalmente, podem imprimir elegantemente livros, mesmo aqueles que não sabem escrever elegantemente, porque executam o trabalho não com as próprias mãos, mas por meio de caracteres propositadamente preparados para isso. Vantagem do método perfeito, o que preconizamos relativamente ao método usado até hoje. Quatro, parece que nada acontecerá de diferente se a tudo aquilo que diz respeito a nossa nova forma universal de instruir, termos um reto ordenamento. Efetivamente, não afirmamos que a nossa já seja assim. Apenas louvamos o método universal. De tal maneira que, um, com o menor número de professores, se possa ensinar um número muito maior de alunos que com o método até aqui usado. Dois, e os alunos se tornem verdadeiramente instruídos. Três, e recebam uma instrução polida e cheia de gravidade. Quatro, e se admitam a esta cultura, mesmo aqueles que não são dotados de grandes inteligências e até os de inteligência lenta. Cinco, finalmente, serão hábeis para ensinar, mesmo aqueles a quem a natureza não dotou de muita habilidade para ensinar. Pois a missão de cada um não é tanto tirar da própria mente o que deve ensinar, como, sobretudo, comunicar e infundir na juventude uma erudição já preparada e com instrumentos também já preparados, colocados nas suas mãos. Com efeito, assim como qualquer organista executa qualquer sinfonia, olhando para a partitura, a qual talvez ele não fosse capaz de compor, nem de executar de cor, só com a voz ou com o órgão. Assim também, por que é que não há de o professor ensinar na escola todas as coisas, se tudo aquilo que deverá ensinar, e bem assim, os modos como o há de ensinar, ou ter escrito como que em partituras? Investigação mais particular deste assunto. Cinco, mas retomemos a comparação que fomos buscar a tipografia e utilizemos-la para explicar melhor ainda em que consiste o mecanismo regular do nosso método e para mostrar claramente que é possível imprimir as ciências no espírito da mesma maneira que, externamente, é possível imprimi-las no papel com tinta. E que razão haverá para que, se não possa forjar um nome suscetível de convir a nossa nova didática, como o termo didacografia, modelado sobre a palavra tipografia? Mas exponhamos o assunto parte por parte. Análise da arte tipográfica quanto aos materiais e aos trabalhos. Seis, a arte tipográfica tem os seus materiais e os seus trabalhos. Os materiais principais são o papel, os tipos, as tintas e o prelo. Os trabalhos são a preparação do papel, a composição, a paginação, colocar tinta nos tipos, a tiragem das folhas, a secagem, a correção das provas, etc. E cada uma destas coisas faz-se de uma maneira especial. E se se faz da maneira prescrita, tudo ocorre normalmente. Igualmente da arte didática. Sete, na didacografia, agrada-me usar esta palavra. As coisas passam-se precisamente da mesma maneira. O papel são os alunos em cujos espíritos devem ser impressos os caracteres das ciências. Os tipos são os livros didáticos e todos os outros instrumentos propositadamente preparados para que, com a sua ajuda, as coisas a aprender se imprimam nas mentes com pouca fadiga. A tinta é a viva voz do professor, que transfere o significado das coisas dos livros para as mentes dos alunos. O prelo é a disciplina escolar que a todos dispõem e impele para se embeberem dos ensinamentos. Que papel se requer? Oito, o papel é bom, seja qual for a sua natureza. No entanto, quanto mais puro for, mais nitidamente recebe e representa as coisas impressas. Assim também o nosso método admite todas as inteligências, mas faz progredir melhor as que são mais brilhantes. Relação entre os tipos e os livros didáticos. Nove, a analogia entre os tipos metálicos e os nossos livros didáticos, tais como nós queremos, é muito grande. Efetivamente, em primeiro lugar, assim como é necessário fundir, polir e adaptar os tipos antes de se começar a impressão dos livros, assim também é necessário preparar os instrumentos do novo método antes de começar a pôr em prática esse novo método. Dois, dez, exige-se uma tal abundância de tipos que seja suficiente para os trabalhos que se quer executar. Igualmente, é necessária a grande abundância de livros e de instrumentos didáticos, porque é molesto, aborrecido e prejudicial começar um trabalho e não poder continuar por falta dos meios necessários. Três, onze, o tipógrafo perfeito tem tipos de todas as espécies para que nunca se encontre desprovido de qualquer dos tipos de que acaso venha a precisar. Do mesmo modo, é necessário que os nossos livros contenham tudo aquilo que pertence à plena cultura dos espíritos para que a ninguém esteja vedado aprender aquilo que pode aprender. Quatro, doze, os tipos para que possam estar sempre à mão para qualquer uso não se devem deixar espalhados aqui e além, mas devem ser colocados ordenadamente em caixas e caixotins. Do mesmo modo, os nossos livros, tudo o que nos oferecem para aprendermos, não o devem oferecer de modo confuso, mas repartido do modo mais distinto possível em tarefas de um ano, de um mês, de um dia e de uma hora. Cinco, treze, retiram-se das caixas apenas os tipos de que temos necessidade para executar determinada obra, deixando-se os outros sem se lhes tocar. Também se devem colocar nas mãos das crianças somente os livros didáticos de que têm necessidade na sua classe, para que os outros não sejam ocasião de distração e de confusão. Seis, quatorze, finalmente o tipógrafo serve-se de um componedor para dispor linearmente os caracteres em palavras, as palavras em linhas, as linhas em colunas, para que nada fique fora de proporção. Do mesmo modo, aos educadores da juventude, é necessário dar normas em conformidade com as quais executem as suas obras. Isto é, devem escrever-se para uso deles livros roteiros que os aconselhem quanto ao que hão de fazer, em que lugar e de que modo, para que se não caia em erro. Dois gêneros de livros didáticos. Quinze, os livros didáticos serão, portanto, de dois gêneros. Dois gêneros, verdadeiros livros de texto para os alunos e livros roteiros, informatori, para os professores, para que aprendam a servir-se bem daqueles. Que é a tinta didática? Dezesseis, dissemos que a tinta didática é a voz do professor. Efetivamente, assim como os caracteres, quando estão enxutos, permanecem também, pela ação do prelo, impressos no papel, mas não deixam, todavia, se não vestígios cegos, que pouco depois desaparecem, mas embebidos de tinta, nele imprimem imagens visibilíssimas e quase indeleves. Assim também as coisas que os mudos professores das crianças, os livros de texto colocam diante delas, são realmente mudas, obscuras e imperfeitas. Mas, quando aos livros se junta a voz do professor, que explica tudo racionalmente, segundo a capacidade dos alunos, e tudo ensina a pôr em prática, tornam-se cheios de vida, imprimem-se profundamente nos seus espíritos, e assim, finalmente, os alunos entendem verdadeiramente aquilo que aprendem. E como a tinta da imprensa é diferente da que se usa com a pena, ou seja, não é feita com água, mas com óleo. E aqueles que desejam receber o grande elogio de serem verdadeiramente artistas tipográficos, usam óleo puríssimo e pó de carvão de nós. Assim também a voz do professor, mediante um método didático suave e simples, deve insinuar-se como óleo finíssimo no espírito dos alunos, e juntamente consigo, deve insinuar as coisas. A disciplina é o prelo didático. 17. Finalmente, aquilo que para os tipógrafos faz o prelo, nas escolas, só a disciplina o consegue realizar, a qual não dá a ninguém a possibilidade de não receber a cultura ministrada. Portanto, assim como na imprensa, qualquer papel, que deve transformar-se em livro, não pode fugir ao prelo, embora o papel mais forte seja apertado mais fortemente, e o mais delicado mais delicadamente, assim também quem vai à escola para se instruir, deve sujeitar-se à disciplina comum. Os graus da disciplina são os seguintes. Primeiro, uma atenção contínua, efetivamente como a diligência e a inocência das crianças. Nunca nos oferecem uma confiança segura. São filhos de Adão. É necessário acompanhá-las com os olhos para qualquer parte que se voltem. Em segundo lugar, a repreensão com a qual se chamam ao caminho da razão e da obediência àqueles que exorbitam, finalmente o castigo, se recusam a obedecer aos sinais de repreensão e às advertências. Mas todas essas penas disciplinares devem ser aplicadas com prudência e sem outro fim que não seja tornar todos os alunos punidos, mas desejosos de tudo fazerem com a maior seriedade. Confronto proporcionado dos trabalhos. Dezoito, disse também que se requeriam trabalhos determinados, feitos de modo determinado. Resumirei também este assunto em breves palavras. Dezenove, Do mesmo modo, O nosso método didático exige necessariamente que todos os alunos de uma escola sejam confiados ao mesmo professor para que os eduque e instrua com os mesmos preceitos e os forme gradualmente, desde o princípio até o fim, não admitindo nenhum na escola depois do princípio das lições, nem deixando que nenhum se vá embora antes do fim. Assim se conseguirá que um professor seja suficiente para uma população escolar mesmo muito numerosa e que todos aprendam tudo sem lacunas nem interrupções. Será necessário, portanto, que todas as escolas públicas se abram e se encerrem uma vez por ano. Temos razões para aconselhar que isso se faça no outono, de preferência a fazer-se na primavera ou noutra altura, para que, em cada ano, o programa de cada classe possa ser desenvolvido e todos os alunos, a não ser que a deficiência mental de alguns o impeça, conduzidos em conjunto para a meta, sejam promovidos em conjunto à classe superior, precisamente como acontece nas tipografias, em que, tirada a primeira folha para todos os exemplares, se passa à segunda, à terceira e assim sucessivamente. 20. Os livros mais elegantemente impressos têm os capítulos, as colunas e os parágrafos claramente distintos com certos espaços vazios, requeridos quer pela necessidade, quer por uma melhor visão, tanto marginais como interlineares. Também o método didático deve necessariamente prescrever períodos de trabalho e períodos de repouso, de determinada duração para recriações honestas. Efetivamente, esse método prescreve programas para serem desenvolvidos em um ano, em um mês, em um dia e em uma hora. E, se se observarem bem estas prescrições, é impossível que cada classe não percorra todo o seu programa e, assim, em cada ano, não atinja a sua meta. Temos boas razões para aconselhar que se não despendam a trabalhar nas escolas públicas mais de quatro horas por dia, duas antes e duas depois do meio-dia. E, se ao sábado se fizer feriado de tarde e o domingo for todo consagrado ao culto divino, teremos vinte e duas horas semanais de aula e, concedidos ainda os feriados necessários para as festas mais solenas, teremos cerca de mil horas por ano. E, em mil horas, quantas coisas se podem ensinar e aprender, se se procede sempre metodicamente. 21. Terminada a paginação da obra que deve ser impressa, vai buscar-se o papel e estende-se no seu lugar próprio para que esteja à mão e não haja nada que atrase os trabalhos. Igualmente, o professor coloca os alunos diante dos seus olhos para que os veja e para que todos o vejam sempre, como no capítulo 19, questão 1, ensinamos que devia fazer-se. 4. 22. Mas o papel, para que se torne mais apto para receber a impressão, costuma umedecer-se e amolecer-se. Do mesmo modo, importa na escola incitar constantemente os alunos a que estejam atentos, utilizando os processos de que falamos no mesmo capítulo. 5. 23. Feito isso, embebem-se de tinta os tipos metálicos, para que a sua imagem fique claramente impressa no papel. Também o professor ilustrará sempre com a própria voz a lição que dá em determinada hora, lendo-a, relendo-a e explicando-a, de modo a poder entender-se tudo claramente. 6. 24. E imediatamente a seguir, as folhas são colocadas uma de cada vez debaixo do prelo, para que os caracteres metálicos imprimam a sua própria figura em todas e em cada uma das folhas. Do mesmo modo, o professor, depois de ter mostrado suficientemente o sentido de um trecho e mostrado com alguns exemplos a facilidade de o imitar, mande fazer o mesmo a cada um dos alunos, para que, à medida que ele avança, eles o sigam e passem do estado de discentes aos discientes. 7. 25. Depois de impressas as folhas, expõem-se ao ar e ao vento, para que sequem. Na escola, faça-se a ventilação das inteligências por meio de repetições, de exames e de sabatinas, até que se tenha a certeza de que todo o programa se fixou na mente dos alunos. 8. 26. Por último, terminada a tiragem do livro, recolhem-se todas as folhas impressas e põem-se em ordem, para que possam ver-se claramente se os exemplares estão completos e íntegros, sem defeitos, e em estado de serem expedidos e postos à venda, de serem lidos e utilizados. Isto mesmo farão os exames públicos no fim do ano, quando os inspectores das escolas verificarem o aproveitamento dos alunos, para constatarem a sua solidez e a sua coesão, que são a prova de que tudo o que devia ser aprendido foi, de fato, completamente aprendido. Conclusão. 27. Neste momento, fiquem ditas essas coisas de maneira geral. Reserve-se as coisas mais particulares para ocasiões particulares. Por agora, basta ter feito ver que, assim como descoberta a arte tipográfica, se multiplicaram os livros veículos da instrução. Assim também, descoberta a didacografia, ou método universal, é possível multiplicar os jovens instruídos com grande proveito para a prosperidade das coisas humanas. Segundo a máxima, a multidão dos sábios é a salvação do mundo. Sabedoria 6.26. E por que nos esforçarmos por multiplicar a instrução cristã para infundir em todas as almas consagradas a Cristo a piedade, o saber e a honestidade dos costumes? É legítimo esperar aquilo que os oráculos divinos nos ordenam os que esperemos, que um dia a terra se encha do conhecimento do Senhor, como o mar está cheio de água. Isaías 11.9.